Olá, boa tarde, eu sou Caroline Povoleri, você acompanha comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 1º de novembro. Dezenas de estrangeiros saíram da faixa de Gaza nesta quarta-feira e atravessaram a fronteira com o Egito pela passagem de Rafah, que foi aberta ao trânsito de pessoas pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas. Os estrangeiros foram autorizados a entrar no terminal às 7h45 no horário local, depois que as autoridades egípcias anunciaram uma abertura excepcional para permitir a entrada de quase 90 feridos e mais de 540 pessoas de vários países. Durante a manhã, os funcionários palestinos do terminal de Rafah publicaram a lista com os nomes, as nacionalidades e os números de passaportes dos estrangeiros autorizados a seguir para o Egito. Uma fonte palestina afirmou que 88 feridos, incluindo 40 crianças, mulheres e idosos, serão hospitalizados no país vizinho. O Ministério da Saúde do Hamas, movimento islamita que governa Gaza, transmitiu ao Egito uma lista de 4 mil feridos que precisam de tratamentos que não estão disponíveis no território palestino. Segundo fontes diplomáticas, a faixa de Gaza tem atualmente estrangeiros de 44 países e de 28 agências, organizações e ONGs. Desde 7 de outubro, a faixa de Gaza sofre os bombardeios incessantes de Israel, que deixaram mais de 8.500 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestino. No lado israelense, 1.400 pessoas morreram nos ataques sem precedentes, realizados pelo Hamas no dia 7 de outubro. O Itamaraty intensificou, nas últimas horas, as negociações com autoridades de Israel e do Egito para tentar incluir brasileiros nas listas de estrangeiros autorizados a deixarem a faixa de Gaza. A Embaixada da Palestina no Brasil diz que a ausência de brasileiros na primeira leva de estrangeiros liberados para cruzar a passagem de Rafah pode ser questão política. A ausência de brasileiros na primeira lista de pessoas autorizadas a usar a passagem de Rafah para deixar a faixa de Gaza mobilizou novamente o governo do Brasil. A intenção é refazer a articulação para que os brasileiros sejam incluídos nos primeiros grupos. O contato deve ser reforçado via Itamaraty e Presidência da República para que os brasileiros entrem nas listas de estrangeiros a serem repatriados. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, os apelos serão refeitos com as autoridades de Israel, Egito e do Qatar, que ajudou a articular a saída de feridos e dos primeiros estrangeiros de Gaza. Também não está descartado o contato com Hamas, que controla a Gaza. O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, atribuiu a responsabilidade a Israel por não ter brasileiros nos grupos autorizados. Segundo ele, questões políticas impediram a inclusão de brasileiros, assim como povos de outras nacionalidades. E não é por logística. Já a Embaixada de Israel no Brasil rebateu a manifestação e informou que não é o governo de Israel quem decide quem entra ou não nessas listas, mas entidades internacionais. E falando agora de economia, os economistas do mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve promover hoje o terceiro corte seguido dos juros da economia. Se confirmado, o corte da Selic vai cair ao menor patamar desde maio de 2022. O Comitê de Política Monetária deve reduzir em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia, passando assim de 12,75% para 12,25% ao ano. Essa é a decisão aguardada pela maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido na taxa Selic, que deve atingir o menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano. A queda na Selic deve influenciar na redução das taxas bancárias, com cortes de juros repassados aos clientes, no crescimento da economia, com aumento do consumo e melhora dos investimentos produtivos, impactando aí positivamente no PIB e gerando mais emprego e renda. A baixa dos juros também deve melhorar as contas públicas, já que diminuem as despesas com juros da dívida pública e analistas estimaram que a redução dos juros pode gerar economia de R$ 100 bilhões em 2024. O preço dos imóveis residenciais subiu em outubro e superou a inflação acumulada em 12 meses. Os imóveis menores tiveram maior aumento no mês. O preço médio de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiu 0,54% no mês de outubro. O índice FIPSAP+, acompanha a valorização da casa própria em 50 cidades brasileiras. O resultado mostrou que houve uma aceleração em relação ao resultado de setembro, que teve alta de 0,45%. O aumento mensal foi mais expressivo nos preços de venda de imóveis com apenas um dormitório, que contrasta com a alta relativamente menor no valor de unidades de quatro ou mais dormitórios. Já o preço do aluguel residencial subiu menos em setembro, mas acumula alta de 16% em 12 meses. Com a variação, o indicador revela que a alta de preço da casa própria se mantém bem acima da inflação. O índice acumula alta de 5,24% nos últimos 12 meses, encerrados em outubro de 2023, superando assim a inflação oficial, medida pelo IPCA, de 4,79% no mesmo período. O preço médio calculado para 50 cidades monitoradas foi de R$ 8.600 por metro quadrado. Os imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda mais elevado, que contrasta com o menor valor entre unidades com dois dormitórios. Entre as 16 capitais monitoradas, Vitória no Espírito Santo apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra mensal, seguida por Florianópolis e São Paulo. Já as capitais com os menores preços médios são Campo Grande, João Pessoa e Salvador. Uma plataforma digital de venda de passagens de ônibus registrou um aumento de 50% nos últimos feriados, na comparação com o ano passado. Somente entre novembro e dezembro são esperados 16 milhões de passageiros nas rodoviárias brasileiras. O turismo nacional tem dado sinais de aquecimento neste ano. Segundo o aplicativo ClickBus, a tendência de alta do mercado rodoviário brasileiro se deve ao valor das passagens de avião e ao aumento do conforto dos ônibus, o que faz os passageiros optarem por viajar pelas estradas e não pelo ar. Dados dessa mesma plataforma digital também revelaram que houve um aumento de 80% na compra de bilhetes de ônibus neste ano de 2023, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Durante as férias no meio do ano, uma outra pesquisa do site Quero Passagem já havia identificado o crescimento de 57% na procura por passagens em relação a 2022. Segundo economistas, com a recuperação nos últimos meses do nível de renda e a queda da inflação, houve alívio no orçamento dos brasileiros e parte deles passou a fazer as malas com maior frequência, principalmente nas datas de descanso. A alta do custo do petróleo tem impactado no aumento do preço da passagem aérea. Com isso, cada vez mais pessoas estão vendo o transporte rodoviário como uma alternativa que cabe dentro do bolso e que muitas vezes torna possível as viagens a lazer ou a trabalho. Com três feriados agora em novembro, sendo eles Dia de Afinados, Proclamação da República e Consciência Negra, além das festas de fim de ano, em dezembro, a expectativa é de rodoviárias lotadas em todo o país. E essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever essa ou conferir outras reportagens em qualquer hora do dia, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho